Fred, ei, Fred, como está aquele pedido de placas de circuito impresso que você precisava para a semana passada? O Fred está há dias esperando um posicionamento de seu fabricante, que não conseguirá cumprir a entrega no prazo, nem a grande demanda de seu cliente, além de não possuir a capacidade tecnológica necessária, nem os certificados de segurança exigidos pelo mercado. E ainda, não utilizar técnicas sustentáveis em seus meios de produção. Esse é um pedido urgente e Fred corre o risco de perder seu principal cliente, caso a demanda não seja atingida. Ele precisa de ajuda e rápido. Mas para isso, precisamos fazer uma pequena viagem. Olá, eu sou o Micro. Seja bem-vindo a MicroPress. A empresa é pioneira e líder em tecnologia, agilidade e qualidade no mercado de placas de circuito impresso e extensio SMD. E esse é o selo de excelência MicroPress. Uma marca que carrega a garantia de qualidade e segurança em todos os produtos da empresa. O que isso quer dizer? Eu vou explicar. Utilizando de uma filosofia inovadora de atendimento ao cliente, a MicroPress garante qualidade e transparência durante todas as etapas do projeto. Além de acompanhar de perto todos os processos, a fim de desenvolver soluções dedicadas às necessidades de cada cliente. Através de um parque fabril high-tech e conhecimento avançado na construção e no desenvolvimento de placas de circuito impresso, a MicroPress garante agilidade e flexibilidade em seus projetos, sejam eles pequenos, médios, grandes ou gigantes. A MicroPress é a empresa com os prazos mais curtos do mercado, fornecendo tecnologia de ponta para o Brasil e o mundo, sempre dentro do prazo. Com 30 anos no mercado e contínuas melhorias na atualização tecnológica e processos fabris, a MicroPress conquistou importantes certificados exclusivos na indústria brasileira e mundial, que refletem a responsabilidade, qualidade e segurança em todos os processos de produção. Esses certificados são garantias necessárias na hora de contratar um fornecedor de PCI. Mas, acima de tudo, a MicroPress se preocupa com você e com o meio ambiente. Assim, todos os processos são focados em eliminar o dano colateral ao meio ambiente e preservar o bem-estar do nosso planeta. E aí, Fred, já sabe o que precisa fazer, né? MicroPress. Aqui tem gente pensando em você.